Olá comandantes, aqui é o comandante Mateus falando lá do blog Sócio Simuladores Bom gente, eu vou explicar aqui pra vocês como configura o RECS REAL EVIORAMENTE EXTREME Você vai dar dois cliques, vai no passo 1, configurar pastas, que é pra você achar a pasta do fxconfig Você vai clicar em Browse, essa pasta está localizada em meu computador, disco local C, document antes settings, o nome de usuário, dados de aplicativos, vai em Microsoft e, cadê, fx, e dá um ok Feito isso, você ter dado ok É, eu vou colocar de novo, vai, fica melhor, deixa eu voltar aqui Tá dando erro porque eu já fiz isso, né, vou fazer de novo Computador, descolocar o C, GIFT, document antes settings, nome de usuário, dados de aplicativos, Microsoft, né Fx, e dá um ok Pronto, completou Em fxfolderlocation, é onde está localizada a pasta fxc, arquivo de programas, Microsoft Games, Microsoft Flight Simulator X É bem fácil isso aqui Vai dar um broso, né, pra você achar, e você já sabe onde é Passo 2, arquivos backups, né O que você vai fazer aí? Você vai colocar um backup, vamos supor, se acontecer alguma coisa que você não gostar, ou ficar tudo preto, alguma coisa assim Você, você cria Eu não vou criar porque eu já criei e demora muito Beleza? E o passo 3 é salvar as configurações Configuração settings Deixa o Enable Rex Water Engine selecionado A caixinha selecionada O de baixo também Se quiser, selecione todas pra ficar mais fácil, mas é só você lendo aí que você vai ver E o Overall System Performance Settings é pra você escolher seu sistema Vamos supor, se você tem um processador multi-core, como o meu Que é 4.0 Você escolhe aí o que você quiser Medio System, Dual Core E Low End System, que é Single Core System Vocês escolhem Pronto E vai dar um save Beleza, agora vocês vão em Options Deixa o AirPort, avionamente, todos marcados Way, Taxway, todos marcados Céu, todos marcados Água, todos marcados também Lightning, efeitos, marcado Clothes Deixa só a Cumulus Clothes E a DXT5 Object Clothes Se você quiser colocar as nuvens seios Você que sabe, entendeu? A escolha de vocês Eu deixei, não Entre D, Cloud Resolutions Você tem que ver a partir do seu computador Se o computador é um pouquinho fraco Então você tem que colocar mais um som baixo Por exemplo, 1.024, etc O meu tá em 4.096 Eu fiz um teste com 2.498 E não me satisfez, então Eu coloquei 4.096 Beleza? Em Seus Close Resolution 1024x1024 Eu selecionei essa caixa primeiro aqui Porque é o que fica mais bonito E o Alt Resolution é a mesma coisa, 1024x1024 E dá um Safe Pronto, tá configurado, galera É só isso E se você quiser dar uma visita a um blog Emuladores Aqui é o seus mãos, dois mãos, blogspot.com Só vocês lá dar uma olhadinha Tem bastante coisa interessante, beleza, galera? Então é só isso Então uma boa noite e até mais Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí